Tudo no começo, bem do início. E assim é o que a DeBaf faz, introduzir jovens para a arbitragem e fazer os futuros atos do Brasil. Estou aqui com o meu grande amigo da Bahia, Lu Anderson, nome complicado, eu quero chamar de Lu Anderson, que está participando do PRAB com muita eficiência e com integração social admirável. Parabéns DeBaf, parabéns Lu Anderson, parabéns arbitragem baiana. Meu nome é Sérgio Cristiano, estou aqui do lado da semente do projeto DeBaf, Lu Anderson. Um abraço aí ao coordenador Hildon Góes. E esse é o trabalho que realmente dá esse fruto e tomara que sirva de exemplo para que outros projetos como esse sejam no nosso país. Um grande abraço aí pessoal da DeBaf. Um grande abraço aí a DeBaf, estou aqui do lado do grande mestre Serapeão baiano e do grande mestre Sérgio Cristiano do Rio de Janeiro. É com satisfação que eu digo, vamos lá DeBaf, vamos lá DeBaf. Obrigado professor. Obrigado professor. Obrigado.